E aí pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Tudo bem? Como passaram de ano? Eu espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, eu estou trazendo um vídeo para vocês aí, de 5 carros aí, que eu compraria, né? Eu vou dar uma verificada nesse carro, dar uma olhada nesse carro junto com vocês aí, tá bom? Então, o primeiro lote que eu escolhi aí, pessoal, é o lote 10, tá? Esse carro aí, pessoal, esse Chevrolet Onix 1.0 LT 2018-2019, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, né? Vidro elétrico. O vidro elétrico dele, pessoal, é só na frente, né? Atrás é manual. Então, esse carro, pessoal, ele tem 65 mil rodados, né? Muito baixa quilometragem aí, dá para sair rodando sem nenhum problema. E o documento dele, pessoal, está liberado, né? Esse leilão aí vai acontecer lá em Santa Bárbara do Oeste, o veículo é de lá, né? Então, o leilão vai ser lá e girada também lá, beleza? O IPVA desse carro é por conta do comprador, tá? E ele está muito bonito. A tabela FIP desse carro, pessoal, está de 54 mil, 54 mil, 630, tá? Esse lote 10. Eu compraria esse carro fácil, pessoal, porque ele não tem nada a estar fazendo, né? Ele não tem nada a fazer, então, está fácil, está fácil aí esse carro. Vamos para o próximo lote. O próximo lote, pessoal, é um HB20 1.0 Confortline 2014-2014, só que esse aí já está com o KM alto, né? Esse aí, pessoal, está com o KM aí de 175 mil, né? Então, está alto aí esse HB20. Ele também não tem nada para fazer, na descrição dele não tem nada para estar fazendo, né? O licenciamento IPVA também é por conta do comprador, tá bom? Esse carro é 2014-14, como eu falei para vocês. Ele está por 20 mil, 20 mil reais agora. E a tabela dele, o preço de mercado dele aí, 42 mil, 547, né? A tabela dele, pelo e-carros, está mais alta ainda, né? Está por 43 mil, um pouco acima até da FIP, né? Que ele compara, no dia de hoje, como que está a saída desse carro. Beleza? É um carrinho muito inteiro aí, né? Mas o problema é a quilometragem, né? A quilometragem, ela já está... Ela já está alta pra caramba, né? Ele está bonito por dentro, está bonito por fora, mas a quilometragem está... Está alta. Beleza? Mas o preço também está compensando. Então, esse aí foi o lote 35, lote 35. Vamos para o lote agora, próximo lote. 4. Esse lote, 84, pessoal, o KM também dele já está muito alto, 199 mil, né? Esse aí é o Golf 2.0 2009-2010, né? É um detalhe nele, pessoal, que eu tenho que estar falando pra vocês, né? Ele é muito bonito, né? Ele está muito bonito. Está com umas rodas bonitas, está... Ele está bem apresentável, né? Ele está bonito pra caramba mesmo, é um carro aí que a molecada gosta pra caramba. O único problema aí, pessoal, né? Que eu venho aí destacar pra vocês, é que o motor está queimando óleo. É a única coisa, fora a quilometragem. A segunda coisa aí seria o motor queimando óleo, beleza? O IPVA é por conta do contrador também. Então, vocês fiquem aí atentos. Esse carro está lá, por enquanto, pessoal, por 20 mil reais. E a tabela FIP dele aí, ó, 41,900. Então, vocês têm uma ideia? Aí, carros, né? Aumentou aí, ou deu uma subida, né? De quase 3 mil aí, ou 3 mil, né? 3 mil reais aí, ó. Pela e carro aí, eles... Vendo quando que está aí a saída desse carro, a venda desse carro aí fora do mercado. Aqui no mercado, né? E está por 44.945. Pela e carro, né? Mas vamos para a tabela FIP, 41.900. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo lote aí. O próximo lote, pessoal, é o lote 90 aí. É uma Saveiro 1.6 de 2011, 2012. Ela está com 147 mil, tá? Ela tem ar-condicionado, tem deteção hidráulica, ela é completinha. Essa também, pessoal, está com documento liberado para rodagem, tá? E o motor está queimando óleo. O motor está queimando óleo. Então, fique esperto aí sobre o motor. O IPVA é por conta do comprador, é por conta de quem comprar, né? Esse lote 90. Beleza? Mas ela está muito inteira também, né, pessoal? Você olha, fora o motor queimando óleo, né? O restante, ela está bem inteira, né? Está aí um carrinho utilitário aí para os senhores. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo. Ah, já falei a tabela? Não falei a tabela, não falei o preço. Essa Saveira aí, do lote 90. Então, ela está com 19.500, né? Seis lances dados. A tabela FIP dela é 39.122, né? E carros, né? Que também é outro... É um que mede, que acompanha a tabela FIP e sabe o momento que o mundo vive hoje, né? Então, a tabela FIP, né? Isso é pela ICARRO, né? Está por 41.119. Isso aí é a pesquisa do ICARRO, né? Ver como que está o mercado aquecido aí. Está mais alto do que a tabela FIP, né? Então, é muito importante esse carro de carros aqui, viu? Muito importante mesmo. Vem muito tempo aí nesse segmento. Mas a tabela FIP dessa Saveira é 39.122. Tranquilo? Próximo. Esse próximo, pessoal, é o lote 132, né? Esse aí é um Fiat Uno Vivace 1.0 2014-14. Ele está com 101.000 rodados, tá bom? O documento já está disponível, né? E ele está faltando um selo de segurança. Isso aí não tem problema nenhum, pessoal. Só que você só, comprando esse carro, você pede para a fabricante, né? Autorizada da fabricante. Que eles entregam esse selo aí ou você vai buscar. Mais ou menos desse jeito. Não é coisa de sete cabeças, não é muito fácil resolver isso. Tá bom? Esses carros tudo que eu falei aí em Santa Bava do Oeste, tá bom? Então, esse Uno, pessoal, esse Uno, o lote 132, o IPVA vai estar pago. Na verdade, vai ser pago numa cota única, né? Pelo banco da Icoval. O banco que está vendendo ele vai cobrir essa dívida aí. Então, vai estar aí pago total. Mas ele também tem um, fora esse, faltando um selo de segurança, ele tem um, não é um empecilho para você comprar ele, mas tem um acréscimo de logística, né? Despesa de logística no valor de 450 reais por conta do comprador. Tá ok, pessoal? Esse carro aí, por enquanto, ele está por 15.600, é o lance atual, 15.600. E ele não vai subir muito, não, tá? Acredito que esse carro vai sair por uns 20.000. 17, 20.000, põe aí. A tabela FIP dele, pessoal, está por 29.857, né? Então, acredito eu aí que ele vai sair por uns 17 merréis aí, 18 merréis. O IPVA pago já é uma ajuda, né? Já é um ponto positivo. Ele, pelo que eu olhei ele, pessoal, ele não está jogado as traças, né? Ele está conservado, né? Os bancos, a lataria também, né? É um carrinho completo, né? Então, ele tem ar-condicionado, tem direção hidráulica. Então, tem um carrinho completinho aí para vocês. Esse Uno aí é uma boa opção, né? O documento para rodar está disponível, né? Então, está aí o carrinho com documento disponível para vocês. O documento para rodar está disponível, né?